E aí, parças! Hoje vou estar ensinando vocês a como estar restaurando a ROM original, a ROM estoque, a ROM de fábrica de qualquer aparelho da Xiaomi. É muito bacana, sei lá, caso você tenha instalado alguma custom ROM, quer voltar para a ROM original, quer deixar o aparelho em estado de fábrica, pode ser que seja um processinho bem bacana de estar fazendo. Para estar fazendo esse processo, os únicos requisitos são ter um computador, que a gente vai estar usando o Mi Flash para fazer a instalação, obviamente um cabo USB para você plugar no PC e o celular, e também ter o booster desbloqueado. A maioria dos aparelhos da Xiaomi, os mais recentes no caso, eles vão precisar que você tenha o booster desbloqueado para poder fazer a instalação da estoque, mas o processo é bem suave. Outra coisa também, para quem quiser já restaurar a ROM estoque e já bloquear o bootloader, esse processo vai funcionar numa boa, beleza? Eu vou estar fazendo no Windows, mas se você quiser fazer no Linux ou no Mac, eu vou deixar um link nesse ano do vídeo, porque eu gravei recentemente o método de restauração via Fastboot, e se você estiver no Mac ou no Linux, pode ser que seja bem legal de estar seguindo. Mas, se você estiver no Windows, vamos ver aqui o processinho que é bem suave. A primeira coisa é vir aqui no site desse Mi Community, é um site oficial da Xiaomi, no caso para a comunidade mesmo, e aqui você procura por esse Step 1, vai ter Download Me With Home Flashing Tool, é só você clicar e baixar. Isso aqui é o Mi Flash, é o que a gente vai estar usando para flechar o firmware, então é só você clicar e baixar. Depois disso, a gente tem que baixar o firmware do nosso aparelho, então você pode ver que tem vários aparelhos, é só procurar pelo seu, eu vou estar fazendo aqui o processo no meu Redmi 5 Plus, então ele já até aparece aqui, duas versões referentes ao meu aparelho, tem a versão aqui, a versão de Developer, que é a versão Beta e a versão estável. Sempre que você for baixar aqui, pegue a versão Global Estável, é a que tende a estar mais estável, se você pegar uma versão Beta, uma versão Developer, pode ser que tenha alguns probleminhas. Também tem versões de região, tipo região da Rússia, região da Índia, recomendo estar baixando a versão Global sempre, mas se você quiser baixar alguma outra versão, creio eu que vai funcionar. Mas ok, aqui eu vou estar fazendo o processo no Redmi 5 Plus, então eu vou baixar essa Global Stable. Aqui eu já baixei o firmware, referente ao meu aparelho, mas aí você baixa referente ao seu. Depois de baixado, vocês vão ter então dois arquivos, no caso o Mi Flash e o próprio firmware. E aqui é bem simples, você pega o Mi Flash, dá dois cliques nele, vai abrir aqui o WinRar, você seleciona todos os arquivos que estão nessa pasta, só você selecionar todos aqui. E agora, vai aqui no Explode Arquivos, vai nessa pasta do computador, procura por esse C2 pontos, o meu aparece como Windows, mas é só achar esse C2 pontos, dá dois cliques nele, e aqui você cria uma nova pasta da direita, e novo, e pasta. Aqui você cria uma pasta, pode ser qualquer nome, mas não coloca espaço nem acento, então, como eu só vou colocar Mi Flash, tudo minúsculo mesmo assim, direitinho, e abre essa pasta e arrasta os arquivos do WinRar para cá. Você seleciona aqui e arrasta para cá. Agora, ele vai estar extraindo para a gente a ferramenta do Mi Flash. Extraído, já pode fechar esse WinRar aqui, tocar um X aqui, e vamos voltar às pastas, deixa eu voltar aqui. E agora, é só pegar o firmware referente ao seu aparelho, que você tinha baixado anteriormente, e está abrindo, né? Agora, pessoal, pode acontecer duas situações. Está vendo que o meu apareceu um arquivozinho em branco. No seu caso, pode aparecer uma pastinha, em vez de um arquivo em branco. Se no seu apareceu uma pastinha, você abre o seu computador aqui, abre novamente o disco local C, e arrasta essa pasta para o disco local C. Se no seu acontecer igual o meu, de aparecer um arquivozinho em branco, você tem que abrir esse arquivo, então dá dois cliques nele, e espera carregar. Depois de abrir aquele arquivo em branco, a pasta já começa a aparecer, aí você pega essa pasta e arrasta para o disco local C. Extraído, já pode fechar esse Zoom Rar aqui. Vamos começar a fazer a instalação. Então, você abre agora a pasta do Mi Flash, e procura por esse Xiaomi Flash. Dá dois cliques nele. Vai aparecer uma mensagem de sim ou não, você toca no botão de sim. Ao abrir o Mi Flash pela primeira vez, pode ser que apareça uma mensagenzinha, falando para você instalar alguns drivers na sua máquina. Você marca o que você quer instalar, tem um botão de instalar, é só tocar, e ele vem para essa tela normalzinha igual está aqui. Depois disso, botão de Select ali em cima, e vamos procurar pelo disco local C. Então, computador, procura aqui pelo C, e você abre aquela outra pasta que a gente tinha extraído. Então, eu vou marcar aqui a outra pasta, a outra pasta é essa daqui, e eu vou clicar no botão de OK. Ele já faz aqui o escraimento certinho, e aqui embaixo, a gente tem que marcar algumas coisas. O Clean Out, ele vai estar restaurando o firmware original do seu aparelho, vai também apagar todos os dados da memória interna, então se tiver algum aplicativo, alguma foto, ele vai apagar tudo, ele vai registrar a memória interna, e também ele vai manter o boostor do seu aparelho desbloqueado. Esse Save User Data faz a mesma coisa, porém ele não apaga a memória interna. Só que assim, pessoal, esse processo, eu não recomendo marcar essa opção de Save User Data. Além de ela não apagar a memória interna, pode ser que tenha alguns problemas, porque você pode ter algum arquivo populado na partição de data, que não é referente ao firmware e pode ser que tenha algum problema. Então, eu não recomendo marcar essa opção de Save User Data. Eu recomendo a vocês, se tiver algum arquivo importante, sua memória interna, ter alguma foto, alguma coisa assim, salva antes, salva no PC, salva em algum outro lugar, e marca sempre o Clean Out. Mas o Save User Data basicamente restaura a ROM original, sem apagar os dados da memória interna e mantendo o bootloader desbloqueado. O Clean Out and Lock, ele vai estar restaurando o firmware original do seu aparelho, vai apagar os dados também da memória interna, dos aplicativos e tals, e vai estar bloqueando o seu bootloader. Então, se você quer deixar o aparelho de fábrica mesmo, com certeza essa opção de Clean Out and Lock é a que você deve estar selecionando. Aqui no vídeo, de exemplo, eu vou estar usando o Clean Out, porque eu não quero que o meu bootloader seja bloqueado novamente. Mas aí você escolhe aquele referente à sua necessidade, beleza, pessoal? Então aqui já está tudo certinho, agora só falta configurar o celular mesmo. Eu estou aqui com o meu celular, vou aumentar no modo Fast Boot, creio que vocês já sabem, né? Na maioria dos aparelhos é o botão diminuir o volume e o botão Power, mas você já sabe que provavelmente você está com o bootloader desbloqueado, né? Então, estou aqui com o USB, vou plugar no aparelho, plugar aqui rapidinho, deixa eu plugar aqui, plugado, só tirar o celular aqui de canto, e agora, toca naquele botão de Refresh ali, para ele procurar por dispositivos. Já achou aqui o dispositivo que está plugado, e agora não tem mistério, botão de Flash, que ele vai fazer a restauração do firmware para a gente. Então, vamos aguardar. E depois de um tempo, aparece aquele sucesso na tela do Mi Flash, e o aparelho já começa também a fazer a inicialização. Então aqui eu vou só desplugar do cabo, e vamos aguardar, né? Ou ver se o aparelho realmente restaura o original. Aparelho inicializado, ele vai pedir que você logue na sua conta da Mi, então eu vou alugar aqui bem rapidinho. Loguei na minha conta, agora vamos fazer a configuração inicial. Aparelho inicializado, vou aumentar aqui o brilho da tela, mas, como deu para vocês verem, a parte de configurações, sistema, o firmware foi restaurado. Então a gente está aqui na Home Stock, e o processo foi um sucesso. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Vai funcionar com todos os aparelhos da Xiaomi que estiverem lá naquele site do Fastboot, e não tem mistério, só baixar os arquivos, extrair e fazer o processo aí via cabinho S menu PC, que tudo funciona numa boa. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Bye, bye.